a inversão na ponta direita pra chegada do Renan Guedes vai pro fundo, cruzou, na marca do pênalti passou por todo mundo, bateu o Davi Lopes podia ter caprichado um pouquinho mais nessa finalização pra falar o o bolerês, ele chegou chapando Marlon vem de novo São Caetano bola na entrada da área, o chute pro gol, Dalberson faz a defesa, tô aqui do ângulo que eu tô, tá, o reflexo das luminárias tá atrapalhando um pouquinho, vou deslocar a cadeira são três do Joinville na barreira o Matheus Santos vem com a perna direita, a bola batida que cota e fendeu o goleiro ela levou um susto ali o Dalberson, a bola sobrou ainda Ronaldo, segurou tocou pro Marlon, invadiu escorregou na entrada da grande área, ela com todo o espaço do mundo, veio o cruzamento do Renan ela passou do outro lado, pintou a primeira, a bola batida defendeu caiu a disputa ali do centroavante Alisson, ele vai pro segundo lance ganhou também, boa bola pro Adriano, entrou na grande área lá do esquerdo, bateu pro gol Barrede pelo lado de fora, só tiro de meta mais uma chegada importante da equipe do Joinville pelo lado esquerdo já viu que o Joinville tá tentando encurrar, mas deu sorte, o São Caetano ficou com ela, agora num dois, ele vai em velocidade pela esquerda, vai do lado dele o Marlon ele conduziu perna direita com personalidade, o garoto bateu pro gol a bola subiu, passou por sobre o gol é só tiro de meta, zero a zero quase vinte Luiz Ademar o jogo interessante aqui no Anacleto dos laterais, o jogo muito agradável viu, muito gostoso de se ver bola botucada ali na frente, boa finta do Ronaldo ele vai pra grande área, invadiu o seu goleiro ele pintou, defendeu da Alberson maravilhosa o Pato com o molho de... peraí, vem a equipe do Joinville olha o Diego, invadiu a área pé direito, bateu pro gol a bola passa a tiro o lance é perigoso, o Romarinho acompanha por dentro ele faz a finta, Romarinho a bola sobrou ainda, Diego perna esquerda bateu pro gol, bela defesa segura o goleiro do São Caetano e o camisa 10, o Diego Martins tem esse camis... olha aí, bola tocada na esquerda vem São Caetano William boa, bola no meio pro Emerson cabe o chute, trouxe pro pé direito, bateu pro gol ela quicou, tranquilo vamos ver se ele vai alcançar a perna canhota, evita a saída espera a chegada de alguém vai em cima da direção da grande área tentou o lançamento voltou pra ele vai tentar a finalização olha o gol 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 da Joinville por Luiz Ademar confere a nova classificação eu vou ver já já mas que tá no G4 já tá no G4 sem dúvida olha o Azulão chegando tenta empatar a finalização o chute muito forte foi para... todo mundo sete jogadores na linha de área para tentar o cabeceio cobrada a falta pelo Di Maria no segundo pau a bola passou por todo mundo do outro lado o Lucas aproveitou o cruzamento é gol do São Caetano me pareceu Emerson Lima a 16 me pareceu o Gabriel do São Caetano cantei a pedra aqui Ademar falta no meio jogador da barreira para dar o cartão é o Caio que tem 17 tem o Banguelê não no outro a falta Diego Matias bateu na barreira ela subiu toque de cabeça segundo do